um desqualificado como embaixador só vai prejudicar, o Alain falando, com o Itamaraty, ainda mais a imagem do país. Pois é, gente, essa notícia estourou agora, no começo da noite, o presidente Jair Bolsonaro comentou o que parece que tinha vazado, até foi ele que disse? Foi, eu estava vendo aqui na internet, ele falou que, ah, deve ter um anão debaixo da minha mesa que faça tudo quanto é notícia. Como é que vocês já sabem, esse anão conta tudo pra vocês, hein? Falou para os colegas de imprensa, ele já ofereceu, depende do Bolsonaro, o filho do Eduardo, aceitar ou não. Aliás, Eduardo, o Bolsonaro completou ontem, 35 anos, que é a idade mínima para você ser embaixador. A partir disso, ele pode ser embaixador a partir dos 35 anos de idade. O Bolsonaro pai... Embaixador dos Estados Unidos, que é... É que o pai falou que ele falou... É o cargo mais importante. Fluentemente inglês. É o cargo... E ele fala inglês... Já põe os brinquedos da Disney. Não, mentira, não. Não, mentira. Ele não falou, não. Mas falou que era amigo dos filhos do Trump, fala inglês fluentemente, fala espanhol, então ele estaria apto ao cargo. Que é uma barbaridade. Que é uma barbaridade. A carreira diplomática, a embaixada, ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, é o ápice da carreira. Sabe quando eles chegam lá? Com 60 anos de idade. Sabe quando eles chegam lá? Depois de terem sido embaixadores no Congo, na Venezuela, em Honduras, nas ilhas, não sei de onde. Depois de anos de carreira. É muito mais, por exemplo, do que Paris, do que Roma. Estados Unidos está acima de tudo isso, gente. Então, assim, eu ouvi a notícia, já estou achando uma barbaridade. Eu estou querendo procurar aqui já as repercussões. Olha lá, o filho disse, abre aspas, a missão que o presidente Bolsonaro der para mim, certamente vou desempenhar da melhor maneira. Não tem nada formal, nada oficial. O presidente falou, está falado, mas não chegou nada oficial, disse na Câmara. Aí o presidente, né, arrematou o presidente Bolsonaro. diz que o filho fala inglês com fluência, tem boa relação com a família do presidente americano e, expressão do presidente, daria conta do recado perfeitamente. Aqui, Bolsonaro, cogite indicar filho para embaixador dos Estados Unidos. Eduardo diz que deixaria mandato de deputado federal, porque é isso, ele teria que se desligar. Olha lá, a justificativa dele, do presidente. Eu não quero decidir por ele o futuro. Não quero. Porque ele teria que se desligar do cargo de deputado. De deputado federal. Mas eu fiquei pensando, disse o presidente, imagine se tivesse no Brasil o filho do Maurício Macri, presidente da Argentina, como embaixador. Obviamente que o tratamento seria diferente de um embaixador normal, e o presidente entende assim. Ou seja... O que não tem nada a ver. Eu também acho que não. Nada a ver. No meio diplomático não tem nada a ver. Normalmente... Muito pelo contrário. O meio diplomático sabe muito bem quem é que está na carreira, os trabalhos que aquele diplomata já fez ao redor do mundo. A relevância disso. E é daí que vem o respeito ou não ao diplomata. É a história toda dele. Os acordos que ele já ajudou a fechar. É isso. Bolsonaro falou, se dependesse da minha decisão, eu tomaria uma decisão agora. Mas lembrou que o filho, além de ter que deixar o mandato, se casou agora. Eu nem sei se teria que abrir mão do mandato, mas certamente a missão que o presidente confiar a mim, eu vou tentar desempenhar ela da melhor maneira possível, seja no Brasil, seja no exterior. E certamente, é uma possibilidade, a mera possibilidade de ir para uma embaixada nos Estados Unidos assumir esse cargo de tão grande importância, já me deixa lisonjeado. Acho um absurdo, não quero falar assim, me deixa lisonjeada esse convite. Lisonjeado, desculpe, desculpe. Lisonjeado o quê? É teu pai querendo te colocar como embaixador dos Estados Unidos. Está lisonjeado por quê? Está achando o quê? Que você é brilhante? Óbvio que não. Óbvio que não é esse o caso. Dizer que agora tem que conversar com o chanceler, o chanceler Ernesto Araújo vai achar ótimo. Porque se vocês acompanharam desde janeiro, toda viagem internacional que o Bolsonaro faz, faz? Faz. Bolsonaro, pai? Faz. O Bolsonaro, filho, este, Eduardo, está junto na cola. Dando uma de embaixador de ministro das relações exteriores do Brasil. Tanto foi naquela entrevista quando eles visitaram os Estados Unidos que o Trump deu a entrevista com o Bolsonaro lá na Casa Branca e o Eduardo Bolsonaro estava sentado no sofá na mesma sala. Você lembra disso? Todo mundo comentou, mas cadê o ministro? Então, quer dizer, o Ernesto Araújo vai achar ótimo. Me livrei desse moleque. Ele vai para os Estados Unidos e eu fico aqui no meu cargo de ministro. Agora, que parlamentar é esse? Que me dá uma declaração como acabamos de ver. É, vamos conversar, mas eu nem sei se eu ainda... Entre o que? As pérolas faladas? Não sei nem se eu não tenho... Não, vai ficar nos dois lugares ao mesmo tempo. É, ganhamos os dois. É, ganhamos os dois. E outra questão. É, nós vamos ver essa possibilidade. Meu amor, o cara fez 35 anos ontem. Alguém aqui? CJ? O cara fez 35 anos ontem. Ele está colado no pai em tudo quanto é viagem internacional. Dando uma de chanceler, a imprensa já fala isso desde o primeiro dia de mandato. Aliás, desde antes de Bolsonaro assumir a presidência da República. Aqui o Eduardo já estava todo nessa função internacional. E sabe por que que ele não está nada confirmado? Não sei o quê. Qual que é a estratégia? Vamos jogar a ideia aí. Vamos ver. Vamos ver o que vão falar. Vamos ver se vai colar. Vamos ver a repercussão que depois a gente ou conserta ou dá sequência. Como já fizeram em tantos outros casos. Isso é uma técnica que alguns ocupantes de cargos públicos utilizam. Vamos ver a reação. Como é que fala? Ver como é que vai? Para ver como é que fica? Tem um ditado popular? Bom, que coisa, hein? Vai entrar para isso. Já estão discutindo nepotismo, que eu nem sei se é o caso. Também não saberia a bola. De favorecimento. Provavelmente, sim. O Senado tem o Senado na mão, né? O Senado tem que liberar. É, exatamente. Isso. Não é assim. O presidente escolheu, vai. Não. Não é essa bagunça toda. É meia bagunça. É meia. Tem que passar por uma sabatina no Congresso. Eu até escrevi isso aqui porque é sem dúvida... Ah, não. Não escrevi, não. Onde é que eu escrevi? Mas é isso que vai acontecer? Tem uma sabatina no Congresso, tal, né? Mas é isso. Gente, é um cargo assim... É o cargo mais importante da diplomacia. Uma pessoa que é formada em relações internacionais demora a carreira inteira dela para chegar num posto como esse. Não é para qualquer um. E o senhor Eduardo Bolsonaro, me perdoe, você é qualquer um deputado federal. Ah, não. Você é filho do presidente. Por causa disso, você não é qualquer um. Não mais, você é qualquer um. E a sua história no Congresso Nacional mostra isso. Sua história mostra isso. Até hoje, que eu saiba, você não fez nada de relevante para o país. A não ser hoje ser filho do presidente da República. Isso, de fato, é uma coisa importante. E a sua história no Congresso Nacional